Bom, Michelip estreou pelo time do Velho como técnico e infelizmente no seu primeiro jogo contra o time da Lazio, em pré-temporada, já iniciou com o pé esquerdo perdendo por apenas 1 a 0, confira agora como foi. Como foi a primeira partida, mesmo assim os caras deram uma trégua para ele, então vamos agora ver contra o time da Juventus como será, que vai ser uma partida muito difícil, que atualmente o Cristiano Ronaldo está no time da Juventus. E vamos ver então como o Michelip se sairá contra o time da Juventus, uma equipe muito mais forte que a Lazio, mas que felizmente todos vão esperar que vai ser uma goleada que a Juventus dará em cima do time do Velho. E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, o Tony vai oferecer o nosso modo carreira com o time do Velho, acho que é isso né, Velho ou Velho, Velho, Velho. Eu escutei no Google Tradutor, parece que é Velho né, Velho, é Vivi Velho, o trem é assim né mano, o trem é meio louco né. Pois é galera, eu estou com esse mod aqui, coloquei em português, é só mudar velho, não dá problema nenhum não, muda para o português que não dá problema não, se mesmo se dá problema, confere na descrição aí embaixo que eu tenho deixando o vídeo aí de se der problema na linguagem do FTS e também de tirar o dinheiro infinito. Só que por incrível que pareça eu não estou conseguindo tirar o dinheiro infinito desse jogo, eu não sei, eu vou tentar entrar em contato com o Higgs Asana porque esse dinheiro aqui não está saindo mano, mas fiquem tranquilos, fiquem calmos que vocês vão acompanhar até o final e vocês vão ver que eu não estarei utilizando o dinheiro infinito, beleza? Pode ficar tranquilo que vocês vão estar assistindo a série, então vocês vão perceber moldanças que eu, se eu usar dinheiro aqui, entendeu? Galera, eu não quero nem ficar conversando não, já deixa o dedo no like, se inscreve no nosso canal, compartilha no nosso canal para o pessoal se inscrever, manda, dê like porque vocês tem que dar like para que? Para o nosso vídeo ser promovido, para o nosso vídeo ser divulgado, para outras pessoas também conhecerem o nosso canal, nosso canal crescer e o Moto Carreira nosso crescer também, entendeu? Bom galera, a gente vai jogar então hoje a final da Copa Amistosa da Florida Cup aqui, né? Contra o time da Juventus, o time do Cristiano Ronaldo, mano, complicou velho, vai ser pesado para nós e as transferências a gente não vai contratar agora, a gente só vai poder contratar depois dessa partida contra a Juventus Eu já vou estar olhando nos comentários, façam contratações, por favor, não falam, ah, traz Coutinho, traz o Deliali, traz o Roberto Firmino, pô, velho, para com esses nomes, vamos trazer gente pequena, gente de pequenos nomes, tipo o Salah O Salah era um jogador que nem era muito conhecido, hoje é conhecido, entendeu? Tipo assim, mano, tipo assim, entendeu? Tipo esse jogador assim que nem era conhecidão tanto e hoje estoura pra caramba, então a gente tem que fazer um desses jogadores também Procurar algum de algum clube aqui e fazer dele o melhor jogador do nosso time Sem mais delongas, então, não vou mecer na alteração não, porque o nosso time tá bem ali, acho que tá bem ideal É, vamos lá, então, contra a Juventus, vai ser uma partida muito difícil, mas vamos lá, então, contra o time da Juventus, o time de Cristiano Ronaldo Tá o troféuzão que a gente pode conseguir em cima do time do Cristiano Ronaldo, o time da Juventus, né? Mas, cara, vai ser muito difícil pra gente mesmo Eu espero que a gente venha conseguir aí Eu não sei, né, mano? Porque nunca se sabe A gente conseguiu perder pro Palácio, mas a Juventus será uma equipe muito forte, mas a Juventus já vem preparado, vem sabendo, vem tomando já conhecimento da equipe que é, mano Então a gente tem que ficar esperto e saber aí como é que eles jogam, que jornal do Manzuki e tentar se defender, mano Tentar atacar só algumas vezes Vamos lá, então, nosso timinho, coitado, é o Davi contra Golias aqui, mano Mas espero que dessa aqui o Davi venha ganhar, mas de verdade, que somos nós, né? Vapta o Juventus, então, tá valendo jogar, então, contra o time da Juventus Vamos lá, porque desliguei tudo aqui a direção, desliguei também a assistência de chute e entre outras coisas O trem vai ficar difícil, mas vamos lá, mano Qualquer, qualquer, qualquer chance que nós tivermos, vamos tentar de qualquer maneira Já vem o time nosso tentando atacar Roubou a bola do Douglas Costa, fez o cruzamento Alguém ali, o Cellini, afastou bonito na sobra Nosso time ainda, mas o Kedira conseguiu pegar pelo meio Suzy, já vem acompanhando o Kedira pelo meio Vem tentando ali, interceptou Promise, voltou ali pro... eu vou ter que... vou tornar pro goleiro, mano É muito complicado, muito difícil, sair jogando aqui com o nosso time Conseguiu recuperar, fez a ligação ali, não tem ninguém pra jogar do nosso lado Tentou aqui, mais uma vez tentou O Suzy, que vem chegando, correndo, pode fazer o cruzamento A nossa melhor arma é o cruzamento Fez o cruzamento na área, não vem ninguém, mano Sempre não tem ninguém pra ajudar ali, pra pegar o rebote, velho Mandos o kit, já fez a ligação com o Bernadette Eu sei lá como é que pronuncia o nome dessa miséria, velho Mas tá lá, poste, ali É o poste, meio de luz Fez o levantamento Mano, só dá pro nosso time nesse primeiro tempo, velho Vou dar uma pausa aqui pra vocês Configurações, tá no alto, dois minutos E tem algumas coisas muito desligadas aqui também, velho Ó, tão desligados, tão no baixo Então tem que tá complicado pra nós Mas por enquanto tá dando a gente Vamos ver se isso aí vai ser favorável A gente fazer o gol também, né Bom lance Fez levantamento pra esse cara aqui Nossa, os caras não conseguem correr Mas pelo jeito vai dar certo Conseguiu, o goleirão saiu Arriscou de fora GOOOOOOOL É do nosso time do melhor É o nome desse cara que eu não sei No contra-ataque esperto Cap do que o time na Juventus não conseguiu, não Não conseguiu tomar conhecimento do nosso time Olha aí, cara Levantada Mano, o Bug favoreceu Olha lá, ó Consegui pegar a bola O cara, o Deciglio Acho que foi ele Foi ele mesmo Foi o Deciglio Mano, eu acertei um chutaço tão forte Só de raiva, de nervo E a gente acaba fazendo um a zero Aos 32 minutos do primeiro tempo aqui Vamos comemorando por enquanto, mano Mas dói, ó Tem que ficar esperto Que o Cristiano Ronaldo Pode querer invocar aí E querer marcar um gol na gente Só falar nele Olha ele aí Já pegou na bola Devolveu pro Bonucci Interceptação legal do nosso time Já vou tentar o toque lá rapidão, mano Tem que ser um trem bem rápido Devolve aqui já embaixo O cara já perdeu O Tielini adiantou Na sobra de novo Poste Poste perdeu O outro cara vem chegando à frente Bonucci, bola com ele O Poste vem chegando de novo Mais uma vez Bonito lance Roubou O Pocu Tentou Vai fazer o levantamento Não podem ficar com essa bola na mão não, velho Bola na mão não No pé, né Quer dizer Podem ficar muito tempo com a bola Pra gente não perder essa bola, mano 45 e agora Sem nenhum acréscimo A bola é nossa ainda Nossa Vem tentando Interceptou Tielini Na chegada Na frente De novo Roubando Vai ir Que dira pelo meio Mas apitou o juizão E fim de papo nesse primeiro tempo 1x0 pro nosso time Vamos saindo aí com a vitória, mano Inacreditavelmente Tamo jogando bonito Mano, a Juventus não tá tomando conhecimento do nosso time Eu acho que eu não vou fazer alteração não, cara Vou tirar esse cara Não, vou fazer alteração sim Vou colocar esses caras aqui Vou pôr esses caras aqui Porque esses caras tem que jogar, mano O Pocu Deixa eu ver aqui Esse cara tem que tá um pouco descansado O poste Eu vou ter que colocar alguns caras Que nem na posição eles vão ser, né, mano Já fiz as três alterações É, mano Vamos lá, então É, esse jogo É, é tudo, mano É tudo ou nada Vamos lá, então Três alterações De uma vez só Pra nosso time ficar bem descansado, hein, mano Porque Os caras tem que Tem que ficar esperto, mano Que o time da Juventus aí Pode querer empatar Pode querer levar o jogo aí Vamos lá Tentou Quedira Perdeu Mano, Quedira tá jogando muito mal Indo lá, pá Não sei como é o nome dele Levantamento No fundo Chegou de primeira Defendeu o goleirão Da Juventus A sobra ainda é nossa Vem tentando Levantamento aqui Tentou de novo Mas vai ter impedido Bem Nath Mesmo assim Errou Que porcaria seria essa Travou o jogo Mas deu impedimento pro nosso time O goleirão tá fora do gol Se eu pegar Vou chutar daqui Se eu pegar Vou chutar daqui, mano Douglas Costa Perdeu Mano, o time da Juventus Não tá tomando conhecimento Do nosso time O inacreditável Vai acontecendo Porque a gente vai ganhando O time da Juventus de 1x0 Um time que Favoritamente É favorito aqui, velho Pra esse título Mesmo assim Chegando Quedira pelo meio Tentativo com o CR7 Que tá apagado Dentro da partida Eu só falar nele Ele tá pegando a bola aí Tem que ter cuidado Tem que mandar essa bola pra longe Chuta o goleirão Lá pra frente Vem tentando O time da Juventus Conseguiu dominar Perdeu a bola de novo Conseguiu recuperar Mais uma vez Vem tentando Na ligação É com o nosso time Esse cara que eu não sei Meu Deus do céu Eu tenho que aprender O nome desses caras Vem tentando sozinho Mais um cruzamento Que pode pintar Vem chegando Na linha de fundo Fez o cruzamento Olha lá Três dedos Na sobra De novo Gol A do velho A do velho A do velho Mas o gol faz O segundo agora No cruzamento Espetacular Com a falha Do goleiro da Juventus E acaba então Fazendo 2x0 Velho Samuel Lensen Eu não sei como é que é O nome desse cara Velho Não estou acreditando Que vai acontecer Na na Juventus Errando sempre Os caras não estão Conseguindo jogar direito não Não estão conseguindo Se entender um com o outro E o time do Veno Vai aproveitando a situação Porque está vindo Mais um ataque Está vindo mais um ataque Vai sair o goleiro Pegou de mão Fardária Meu Deus do céu Gol de falta Será só isso? Matias Perim Pegou de mão Fardária Levou um cartão Temos a chance E agora O inacreditável Acontecendo Temos que achar Alguém agora Que bate uma falta Bem boa aqui E eu não estou achando Ninguém Parece que não temos Nenhum jogador bom Do nosso time Que pode bater uma falta Excelente Mas vai ser o Josten Vai ser ele mesmo Vai ser ele na bola Quem sabe Fardinho vira um gol Quem sabe Pode vir um gol agora Ele mesmo Cavadinho por cima Bateu Na trabe E a saga do time Da Juventus Acaba afastando 80 agora Cruzamento Camisa 26 Cruzou Bem chegando do fundo Goleiro defendeu Na sobra de novo Olha aí Meu Deus do céu O que é isso? Inacreditável Está acontecendo Velho Meu Deus do céu O que está acontecendo Aqui com o time Da Juventus De Torino Cadê o Cristiano Ronaldo Velho Meus irmãos O impossível Vai acontecendo Aqui agora Velho Caramba Mano E olha a torcida Velho Olha a torcida Agitada Porque está acontecendo A coisa impossível No futebol mundial O time do Velho Vai dispassando O time da Juventus Nesse campeonato Mesmo que é um amistoso De pré-temporada Mas vai dando Vai dando a lição Vai dando Aí já vai se mostrando Que vem a equipe Vem pro ataque Mais uma vez Mais uma vez Suze Ficou no chão Que a Dida Ficou com ela Na sobra Que o Cristiano Ronaldo Vem chegando A ligação É com o Bernaties Na frente Recuperação Nossa Mas apitou o Juizão Acabou Acabou E o time do Velho É campeão Da Copa Amistosa Pela primeira vez No comando Do Mr. Leap Congratulation Champions 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 Campeões Campeão 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 Incrivelmente, velho O time do Velho Despachou a Juventus por 3 a 0 Dá pra acreditar nisso? 58% de bola no nosso contra 42 O impulsivo aconteceu, mano Que que é isso, mano? E o melhor jogador aí foi do nosso time, né? O Samuelensen Samuel Samuel, não, é Samuelsen Eu li ainda errado Mano, que que é isso, mano? Eu tô emocionado aqui, velho Nossa, uma coisa muito incrível acontecendo O nosso time ganhando aí, bonito E tá aí, mano A gente não cumpriu os objetivos aqui do mês anterior E desse mês a gente tem que cumprir, né? Mas tá aí, já temos proposta, né? O Nak Breda fez uma oferta de 1 milhão É 1 milhão? É 1 milhão e 420, é isso mesmo? Por Jansen O que você gostaria de fazer? Ô, velho, eu vou rejeitar, né? Eu preciso manter esses caras no nosso elenco Eu preciso fazer deles os nomes heróicos do nosso time, beleza? Mas é isso, galera É, mas foi um pouco complicado o nosso jogo Nosso estádio Deixa eu dar uma olhadinha como é que tá o nosso estádio Nosso estádio tá bonitinho Tá, tá show Nosso estádio parece que tá até no espaço, né? Sideral Mas tá aí, beleza É os nossos objetivos que a gente vai ter que concluir Vai ter muitas coisas aí, né, galera? Por enquanto a gente vai ter que só jogar A nossa agenda tá aí Temos que pegar bastantes equipes fortes A gente só vai pegar equipes mais fortes aí Quando a gente for jogar a KNVB Backyard Eu não sei se é isso Estamos jogando a Erede Ziv Que é a nossa liga holandesa, né? Que vocês podem ver A Copa Eu não sei se é a outra liga holandesa Como se fosse a Copa do Brasil, sabe? E a gente tá... A gente não tá na UEFA Europa League A gente também nem muito menos está na UEFA Champions League Mas vamos correr Pra que nós possamos chegar lá E firmes e fortes Avante, mano Então, vou ficando por aqui Fiquem tontos com Deus E... É nóis Falou, tchau E... Fui! Fui! Tchau, tchau.